Porque você é um marginal, você é mau caráter, com essa carinha de bonzinho, 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 porcaria nenhuma, rapaz. Eu grito com o incompetente, com o incompetente, e o incompetente eu não grito não, bota ele pra fora, entendeu? Deixa eu respirar aqui. Não tenho medo de ninguém, me respeito, dobre a língua, e aquele pereva sem vergonha. Me respeito também, que você pode ter estrutura física, mas se você brincar comigo, você vai pro canto. Ladrão, pode ser você, cafajeste, mal caráter que você é. Eu quero encerrar agradecendo e dizendo a vocês, mas eu não podia deixar de vir aqui, desabafar por esses coros zafados. Do tal do Bruno, do Bruno Sals, me respeito também, que você pode ter estrutura física, mas se você brincar comigo, você vai pro canto. Venha, você não é homem pra desafiar o Eduardo Rabelo Filho aqui em qualquer rua de Goiânia, não. Eu tenho 70 anos de idade, não tenho nada a perder, viu, seu Bruno Sals. Meus filhos estão tudo criados, meus netos estão tudo criados. Desafio você ou seu rabicó qualquer um, ou qualquer um em Goiânia, sem desafiar.